Uma campanha para o esclarecimento ambiental será realizada amanhã, sexta-feira. Carlos Ronaldo, secretário de comunicação, explica como será este evento. A de amanhã será mais ou menos igual a de sábado último, onde foram arrecadados através da população que atendeu ao chamamento do município de utensílios não usados e houve uma troca de mudas frutíferas, por isso cerca de 400 mudas foram distribuídas e vários caminhões de lixos, pneus, objetos não usados que acumulam água com essa temporada de chuva e que acabam proliferando o mosquito, onde vem desencadear a chikungunha, a zika, a dengue. Então sábado foi um sucesso e isso vai ser repetido amanhã, lá no Sesc Lasses de Januária, através da troca de mudas frutíferas também. E vale ressaltar que esse trabalho de prevenção que são feitos através dos nossos servidores da saúde tem dado tanto certo que nesse momento nós já conseguimos atingir um percentual de 70% de redução dos casos aqui em Januária. Vale ressaltar também que houve um número elevado em razão de nós estarmos nesse momento recebendo pessoas de várias cidades aqui da nossa região. O hospital está conseguindo atender através de muitas cirurgias e desses casos, graças a Deus deu certo, mas o trabalho preventivo, o trabalho educacional que é feito, além dessas coletas do material, é feito de conscientização em escolas, o pessoal estava de férias, mas estavam os semáforos, estavam recebendo os nossos funcionários e ali rapidamente os motoristas que já sabem, mas que despertam quando recebem o servidor conversando com ele e está atendendo, está vindo junto com esse nosso trabalho. Você adiantou alguma coisa com relação a números sobre a chikungunya e também a dengue. Tem mais informações, mais constância de hoje? Não, esse aí porque a chikungunya deu um resultado muito mais, a zika foi o mínimo, a dengue também não tanto quanto a chikungunya que nesse momento foi o que mais, mas os dados que eu tenho percentualmente falando através do setor de saúde do município de Januária é que nós já reduzimos todos os números em torno de 70% e que já é um número fantástico nesse momento que a gente vê em várias regiões, que a gente está saindo na frente em várias regiões porque a gente vê as cidades agora começando a falar sobre isso. Isso vale ressaltar que o município até tentou antecipar o trabalho preventivo atrás do carro fumacê, mas o governo do estado, acho que para atender a demanda que foi alta, demorou um pouco. Mas o fato é que nós estamos reduzindo, isso é importante, e o trabalho preventivo e educacional tem que continuar para que a gente não evite o máximo possível esses casos que já vêm assim assustando a população. Primeiro o Covid durante dois anos, agora a chikungunya, mas graças a Deus está reduzindo. A campanha amanhã, então, nesta sexta-feira, Digo, é a partir das 8 horas, é isso? A partir das 8, no Sesc Lasses, onde vai ser a troca também, mudas frutíferas, por utensílios não usados, por pneus velhos, enfim, tudo que for aglomerar aí, a larva do mosquito num tempo desse, porque nós estamos hoje com sol e um calor imenso, as previsões para hoje não mostram chuva, mas ela está acontecendo. O meio ambiente está um pouco alterado e isso, de repente, a gente está tendo um volume de chuva muito alto e acumulou água, é tudo que o mosquito quer para proliferar. E é isso que a gente quer evitar, que faça uma cidade limpa, que a saúde possa receber todos, que a gente possa, já chegando aí às vésperas de um carnaval, fazer uma festa onde as pessoas vão se divertir, vão se, né, pular o nosso carnaval de volta depois de mais de dois anos de não acontecer.